A CIDADE NO BRASIL 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 E eles dizem que o irmão é o escadão do irmão, de verdadeira eleva o que ele fez com o irmão, não é que não to esqueçam de tudo. Em todo o mundo, a irmã não teve nenhum lugar de forma. E são os apólicos que os irmãos foram os mestres. Os irmãos dizem que a irmã é uma resposta, e dizer, o fato de verdade. E aí, eles estão em que todo mundo, até hoje, que estão em que todos... que estão em que eu acho que, ficam em que estão em que o mundo está, ou, de qualquer lugar a gente se vê. O que nos disse que ele disse para ele, ele disse que ele... ele disse que ele, que ele estava em que saiba. e dizem que o que fazia, 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 o que fazia. Mas depois não dizem que fazia o que fazia, o que fazia, o que fazia. É, mas por isso não existe, não existe, por isso quando nos envolvemos ao redor do Senhor, vamos nos dar um pouco de tudo. mas e isso é, pois, o que fazia, 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 o que fazia. Então, o Deus quer fazer a mulher que não lhe diz, não lhe diz que o homem é só um homem. Então, diz-me que aqui são os três prôsofos dos Espíritos de Deus. A mulher que é o Senhor e o Senhor, e o Senhor e o Senhor, e o Senhor e o Senhor. O Senhor e o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Deus. Ele diz-me que o Senhor, mas se assim, o Senhor e o Senhor. Ele diz-me que ele não é mais, nem de ter espaço. É o que ele vai dar uma experiência, ou seja, o que ele vê o bom dia a dia, o que ele vai dar um bocadinho, a fênciosa, que ele vai dar um vencedor de uma pessoa, que ele vai dar um bocadinho, mas ele vai dar um bocadinho, que ele vai dar um bocadinho, que é tão bonita e tão importante que é isso. É claro que a mulher é uma ícola de voo, não se esqueçam que o homem é uma ícola de voo. E eu, com essa situação, exigou a mulher com a mulher. Mas são e dois outros. Mas, para que é? Claro que a mulher é uma ícola de voo. Claro que a mulher, e a vida, e a vida, e a vida, e a vida. E a vida, e a vida, e a vida. nos viveu. E prontista em sensação de me encantou o Ándolaes me avôeitasse ou se não agressaria o quê? Ou pessoas me encantou? Veja a vida das minhas crianças também, se aüitas no pai e suas amigas nos ajudaram a viver, não a vazão, não a escaneir, Não se importar, não se importar, não se importar, não se importar. Não se importar o outro. O andeus é um sinto bem, não se importar e não vai estudar. E a fim de lembra-traso, não vai estudar. Isso, quer dizer, não se importar o mesmo. Não se importar. Mas não devemos dizer que o Edson é um bom para o outro no tema da sua vida. O que é a sua vida? Precisa dizer que o Adão devem ser que a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. O Adão não tem a vida. Quando ele não matou o Adão, ele virou, Alegre, a vida, a vida, a vida... com os que ele tenha que ir para dentro do outro lado. Não é fiquem para eles, não sabe. Como é essa coisa? É que é um pessoal que sabe a longa do ano de frente? É, olha, eu falo ele! Ele diz que sim, como os homens falam, não se esqueçam, mas não se esqueçam. Ele me disse que o um deve-se ajudar o outro. Não se esqueçam. Mas, como se esqueçam, como se esqueçam. Ele pode dizer que ele pode dizer que ele não se esqueçam. Ele pode dizer, que ele não se esqueçam. Ele se esqueçam e... Ele não se esqueciam. Ele não pareceu, mas não se esqueçam. A jude de se esqueçam e não se esqueçam. Como se esqueçam. mas, em brevemente, enfim, a ver não, mas o homem dizia ali na sua luta, dizia que tudo dizia em isso, não dizia no lugar. Mas dizia que tudo dizia lá, não dizia. Legal, o tema é que os dois lindos devem, que o homem, essa procedura a termostaria, apenas dizia que ele dizia que a senhora quer dizer que o homem dizia que tivinou. E aí, quem me inter, após a merícpia, não pode passar a sua estiria do exíguo, mas, assim, não pode passar a caminhagem mas não me afirma. Não pode passar a sua estiria, mas, assim, não pode passar a sua estiria. Assim, quando o Andrés, se me achar, não vai passar a caminhagem sem tecroniais. Quanto é que é sempre o primeiro, o primeiro, não vai passar a caminhagem porque, quando um é a caminhagem, não faz a caminhagem de cada um, o que significa isto? Isto significa que este é o caminhagem? Não pode passar a caminhagem de caminhagem, se não há uma caminhagem Não é isso. É isso. Aqui, nós dizemos o que é a primeira coisa que a tecnologia é a primeira coisa. E a tecnologia é a primeira coisa. E com a outra coisa, a terceira coisa que é. Quando a gente se vê uma mulher, que tem a impensão de ter espéselhos... Qual é a impensão? porque é o que ela é a casa da vida. O que é uma vida. Amado 2. Bom, 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 bom e bom, bom bom. Isso é uma forma de ser. E se você apontou, se você não quiser. Eu estou fazendo estilos-anapapselhos. Você segue em casa com uma colôna, que está em Milán, que é algo que vai ser em uma colônia. É, isto é o próprio que se curar, como você quer dizer, ou seja, ou seja, ou seja, que vão. E, isto, então, são os caros de Jesus, que é que, por fim, a oportunidade, que se curar a rampartir o nada a Deus. Que diz a Antianápolis? Grapa o Apóstolos Bávros isto, e isto, meu titei, esta poca de espérito... que foi finalista desta imposto em diante que é a padrão, e isto é uma doença boa. Isso é uma doença boa entre asagtas. Isto é a vida que é a do judo, nos péssimos, pois é para o apóstolos do apóstolos, em relação a sábado com o apóstolos, E ele fala assim, olha agora. E ele diz, olha agora, ela não oficou a espelha, o que é? Ele diz, olha agora, não oficou a espelha. A espelha, o que é isso? A espelha, o que é isso aqui? Ela falou, olha agora, o que é? Mas o que é que não é? Porque eu, o que é isso aqui, eu tenho a ver, A idade da todos os sentidos, a idade da deslumos, tudo bem. Mas quando eu falo, ele vai estar de amante, pois me dou, me dô, 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 me dô. É isso aí. Por que o homem diz que o homem, o homem, se a mulher, eu não sei. Ele se riquei, mas não se sentia, mas, de que se a mulher, o homem, se tem, me dô. O que eu quero pedir, não precisa ter empistozínio para a mãe. O que não vai haver? O que não vai haver? Ou que não vai haver? Se um homem que trabalha aqui, são todos os filhos. Todos os filhos. E o que eu quero pedir, não vai haver empistozínio para a mãe. O que... O que... O que... O que... Se não tiver empistozínio, então o que vai fazer com eles? Ou, ao que não vai ter empistozínio para a mãe. Não vai ter empistozínio para a mãe. Ao que ela está empistozínio para a mãe. A mãe perguntou. Nós nos perguntamos. Como se nosраia com a mãe? Como se nos sentimos, quando não tiver empistozínio para ser um filho? O que? Mas agora, mas agora. Quê é assim que ele tem? Quê é assim que ele faz? E aí? Disseis? Me faça mais um pouco. Acas, quando eu acho, então, a gente se o Bragman, entilhe ele, porque eu fiz o cinema em várias, e assim, como se a lei disse, então, é muito importante. Eu agir o que eu estou mais não disse que a senhora que tolzim. Quando eu dou a filha maria, voando a filha os filhos de mineiro, e que te cagam isso a mim agora, que te cagam isso? Que te cagam isso? Muita a filha. Muita. Bem se estava. Muita a filha. Muita a filha. Muita a filha. Muita a filha. Muita filha. Muita a filha. Muita filha. Muita filha. Muita filha. E que te cagam isso? Que modo era para a filha? E aí eu diria que será para a filha. Fica. Diferente a filha. Tão filha. Muita filha. Só se lembrou. A que é mais claro. Apocalipse. Apocalipse. Prega. Apocalipse. Eles falam para o dixo. Eles falam. É que ele adiciona a responsabilidade dela e porque ele é um equilíbrio, como vocês falam, como vocês falam, significa que você é um equilíbrio, um equilíbrio, um equilíbrio, um equilíbrio e um equilíbrio. Aquele equilíbrio é um equilíbrio e um equilíbrio e um equilíbrio. Osobre um equilíbrio vai em um um equilíbrio e um equilíbrio, ou um equilíbrio que ele come atrasou e uma equilíbrio, da que é o tipo que leva. Porque ele tem provas? Quando ele torre ter perdido, ele ter perdido e ter perdido, dia ele tem que levá-lhe. Porque tem provas? Vai avançar. Vamos ver. Então, vamos alávons para o g assemblou, em que o garante de ctês é. De modo que eles se conseguem. E saíram, aquele que se eleva, deve avançar. E ele, 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 quem estava, eleva assim, Então o artigo está o artigo que se divertia. E após cantar as notificações de um ano, e péssemos. E vamos ao final do artigo, pro que é o artigo 25. OU U canesti freibosou o U canesti freibosou o U canesti freibosou e o de ercado o que emitiu, o que mais dá para dizer? Porque está sentado um grande enviado. O que é? O que, um deserjo o fisco, está em relação a uma ação. E no espelhamento, que não existe a mulher seguindo, O andas, a planada, a senagem de nós. Pesanamente, como eu disse no ano passado, não se preocupa com o andas. Mas, então, não tem uma apócrita. Não tem uma apócrita. É uma imagem da modernidade, da idade, da idade, da idade, da idade, da idade, da idade. Não há no, não há no vizinho. Não. O 6 diz, se uma mãe, se uma mãe que o vizinho é cliente, vai falar que ela não deve estar ali. Agora, se uma mãe que a vizinho não vai fazer o cliente, vai mandar falar a minha mãe que o vizinho é cliente, E o que ele vai fazer? Está entendendo? Então, temos uma nova equipe da jornada da jornada das criações. É o Sýrugos, não é o Sýrugos, não é o Sýrugos, e não está em nada mais para o trabalho. Quando está trabalhando aqui, o Sýrugos, Quero saber que não se chama cultura de ninguém, mas não é de problema. Se é aquele que não se chama indivíduo, não se chama indivíduo e não se chama indivíduo porque se deram uma empícepsia em citação de muitos últimos milhas, se deram uma empolgada, se deram uma espécie de um dia, depois de um dia, depois de uma hora, as aeguricais, etc. O exílio diz, 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 a terra e o exílio do exílio-exílio. Vem nos nossos gnomos e planetas, não sabendo o que fazer. Você sabe quantas vezes os homens vêm no caminho para fazer um processo de pescado? Porque eles estão ficando dentro de casa. Por que não tem o problema, a dificuldade, a dificuldade, a vida, a maior coisa que eles conseguem, no trabalho, eu disse para o docente. Eu disse que na cadeia, vai no tipo, vai no tipo de cadeia. Eu disse que não pode continuar. E por isso não pode continuar com o outro no hospital. Não, porque não é que eu queria o outro no hospital, porque eu disse que era muito importante. Mas até o outro dia, é a decisão disso. Mas pântos, como eu fiz, que o meu filho é um dia que o homem está com o homem, que ele está com o filho, pode ser uma mulher que não é, não é, não é, não é, mas, mas, de fato, ele não é, como se o homem que o homem, não é, mas, não é, mas, não é, não é, Então, a gente tem um deslizador, que não tem um filho que ele não tem que fazer o trabalho, sabe-se, de que eu respondi? Eu estava em um gravação, para não dizer, mas não pode ter que fazer o gravação de que ele fosse um pinto. Você sabe que pode ter que o pai, eu, o pai, 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 para trabalhar. ou seja, o que quer dizer, o que diz que o que diz 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 o que diz? Sentamente, escutamem fonte, não é muitas décadas que escutamem esta fonte, mas o feminismo tem, o que faz o que faz, o que faz, tendo-se a melhorar a vida, Que isso é o que ele faz? Porque ele deve ter e de trabalhar com a doutora. Por quê? Acontece, uma mulher, ela deve ter de acordo com a equilibração. Os filóctones, devem se acordar o que ele deve ter de acordo com a equilibração. Mas devem se acordar. Se você não for acordar, realmente não pode. Mas, se o gênero, não tem muita alergia, não tem muita alergia. Sim, eles vão dar uma alergia, e eles vão dar uma alergia, e eles vão dar uma alergia, e eles vão dar uma alergia. Mas, o que é que é que é? A lágrima. Mas, se ele não se vê que se não tem a importância dos mesmos, que não é a questão, devemos ter dois mesmos para que nós podemos dizer que nós precisamos nos escravos, que nós temos, para as mesmas, Nós não temos o que a gente mas, o da tua palavra que não acontece, entreguem, chame-se ou. Ou, com um early voce, algo que se acrescenta antes de cidadas, e isso vai perguntar, a gente não consegue ver a pergunta? É o seguinte, E ele disse que era uma coisa que era o que era. E isso aí, que é? Não podíamos ser um conceito em um conceito? A gente também era um conceito na área de trabalho, mas alguns anos, e esse era um conceito que ela tinha sido um conceito. E isso era mais um conceito. Eles eram o que eles diziam que eles chamaram de uma coisa que eu tinha. Ele tem que o senhor e a mulher estava sendo 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 e quando o meu pai, se ele tem o seu próprio processo de ser, para não conseguir não virar o autoconhecimento, que é um homem que o pai. Assim, a sâcrona ocorrência, não diz a lindosidade. Os lindos hoje, agora, nós falamos, não diz a lindosidade, não diz a lindosidade, não diz a lindosidade, que devemos viver na vida e a vida. Hora! Nós precisamos viver a vida. E, em torno, se tornarem a vida, e a chegarem de dificuldade. Apoi do meu corpo, até o trabalho, até o que, a mais de forma que vencem na vida. Por outro lado, de fato, não se pediu a homenagem aos seus pais. Vimos os pais nas suas famólias, nos seus pais, nos seus pais, nos seus filhos. E... Pesan e me dão da péssão? Quem morreu? Pesan. Pólais horas gostam de dar uma pergunta para o meu bem-estar. E eu vou dar uma pergunta para o meu filho. Por exemplo, me herói dez-feitos-hóron, pê-dês. Já era um homem que eu me cantei. E se eu não morava que eu não morava. Um homem, um homem, um homem. Mas, mas... Mas, olha eu, para vocês, olhamos, ele era uma mulher. A ideia, não era aquela em idios e nem diga-se que estava, mas ao mesmo tempo, está a proteção do período de homenagem, quem estava a ideia, e você quiser, para não ter sido um alado, não ter sido um alado, e ter sido um alado, e ter sido um alado. Pelo menos, após não ter qualquer um alado, não ter sido um alado? Não ter sido um alado, mas ter sido um alado. Não ter sido um alado, mas o mais o alado, mas o alado, . 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 E o que eles falaram? E os grandes e os pequenos. E o que eles falaram? O que eles falaram? Apoio-os. Falei-os. 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 É o que eles falaram? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, nós ouvimos, eu não quero falar, mas é isso aí. Do mesmo bíblio, que é o dia Sofía e Zirá, que é o quê? E aí, a gente nos preencaria muitas coisas para os filhos. Nós temos feito isso, mas não é mais uma coisa que eu adiciono. Apoio, hábvome, no 19 do momento, na história da história. Estamos no 19 do momento, com a possibilidade do livro. Né, então, aqui, o Filho dos Pistões, a pensar em cada vez. O Trio do obcurso que o FIO, é o eu espelho o fio que é de starch. Eu a P unitor elesAT. O torno é gente que impediu,stairs-amles, pelo obcurso que é de AR kyfrão. E ainda dizem anos, filhos daobras, O que você andou? O que você andou? É que não há nada. Mas falam que um espelho é um espelho. É uma medituição. Não há nada. E de novo. O espelho é um espelho de sua vida. O espelho diz que ele não há um espelho de sua vida. Ele quer fazer uma espelho de sua vida. Porque a vida tem muitas coisas. O que a gente não conhece, não sei mais, não tem mais uma apórexia para você, mas o filho é uma das igrejas. Vébia, muitos filhos são, para o fenômeno, que não é uma verdadeira filha, como disse o que foi, e são filhos de porto de futebol. Como diz o que é? E o que é? Então, o que é o ítrio? O que é o ítrio? O que é é o ítrio? O ítrio? O que é o cacatãn? É o que é o cacatãn? Quer dizer, ele tem que iria ter a igreja de um cacatãn? Então, ele tem que iria a filha. Mas a palavra do que o filho você vê o que é o que é a filha e que é o cacatãn? Ele vê? O filho da família, o que eles têm que iria em dificuldades em nós. O que diz o filho é quando o filho é foda para o filho, é, quer dizer, o excebido. O que não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É um corpo físico, já que não pode, não pode, não pode, não pode. Umホigo, o excebido, o excebido, a Jefe de Kalau, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. o que é feito, é doe. Depois da lei é o tipo. Ou para a polícia, ou para a economia, e é muito mais. Não é muito mais porque a Prefriu é que você está em para o mundo. Porque um homem em Kieger é brigo assim, apontado. E quem coработa esse Kieger a AIs coragem para o mundo, nsinnão aqueles que estão lá no Поэтому E aí, vamos ver com a gente, mas tem o que você vai fazer, mas tem o que você vai fazer um sinto filho, o próprio seu Círio. Se você for medo, quer dizer, você for medo do Círio, você tem medo do Círio, porque como você diz, o próprio Círio, o medo do Círio, o medo do Círio, Ele envia vileia a ele que dão a ele o que sem ter o que chega de ele. E quando você está em Vivo futeu, ele envia a viva. Quando ele envia leitura de Vivo ele, por que o que ela vai ser, ela vai ser até o filho. Mas com seus amigos, os homópsicos, Môno em seus âmbitos, eles vão ver. O tema das escuridências, eu acho que é isso. É muito importante e pequeno e grande. É uma animação de psiquiátricidade. É muito importante. Mas o que você está fazendo, quando você está, você está só. Quem é o que é? Não é o que ele pode dizer que se ela pode ser feito. É que você pode falar algo no que não faz. Então, o que você quer dizer, é um problema. Tudo bem, tudo bem? A médio está aprendendo um modelo que dizem os filhos. A médio! A médio está aprendendo a tradição, que não é o filho, é o primeiro que eu disse, nós não sabemos, não sabemos? E aquele que o ángulos, quem quer dizer, é um arquivo ebico e porque as estávias são iguais, são iguais, são iguais, são iguais, os escravos, os filhos, que ele se xinou, que ele se xinou, que ele se xinou, que ele não é caro, os filhos do que não são caro, que ele não está caro. os filhos que não são caro, Mas, quando começa uma infância, pode o pai, o filho ou a mãe, 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 a mãe. Você pode pensar sobre isso. Você pode pensar sobre isso. Mas você, a família de sua família, deslizando a nossa vida para o seu espírito? Você não está fazendo pânio na nossa vida do meu filho, ou em uma trânsita que o meu filho se me ajudar? E você não tem uma importância. Para o meu filho, ele diz o espírito. E disse o que a família está fazendo agora? Então, nessa história, pode ser um pouco mais que상agem, que pode ser um, 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 um... Mas não acho que, como eu disse um, 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 um... Vamos, vamos! Está aí. Ou seja, na hora que eles precisam dizer que precisamos ter todos os personagens e eles não mexem, quando eles precisam de um dia de barro e risco. o que foram, que foram, na realidade, o que foram, que foram, que foram, que foram, que foram, e foram, e foram, que foram, e, a partir, a partir de aí, que estão lindas, diferentes, é, que estão aqui, para o poder, que estão lá, para que não sejam, para que ainda não sejam, mas, para que não sejam. Eu digo isso aí na minha sociedade, eu tenho que ficar falando isso, eu tenho um pergador, não é? não estávamos ter um seletor, o seletor, xeia! é isso que eu tenho que ficar dizendo, eu tenho que ter um olhamento, eu tenho que ficar certo, tenho que ficar, tenho que ficar uma vontade, tem que ficar um pouco de sustentação, eu tenho que ficar, Seria, era uma jovem. Então, esteja bem. Nós falamos, ah, velho, eu acho que não temos um cara, mas isso não tem mais um cara. Por mais, não se afirar. E, como se fazia mais vezes, às crianças, como se dizem. Se fazia um filho, não é um filho do seu aquilo. O irmão, o filho do seu irmão, está esmaiçado. As semaiçadas, não é? E a gente se arrumou. Mas vamos nos dar. Mas não dá para vocês. Mas a gente não vai dar prazer. Mas nós já estamos em todos os dias, Nós queremos, então, muito mais para a vida. Existem muitas coisas, e muito mais para a vida. Existem muitas coisas que podem para nós, e nós, e nós, e nós, e nós, e nós, não nos conhecemos. E a mudecóidade, a igreja e a igreja, devem estar no meio do meio do meio. Não é a hipersoalidade, não é a hipersoalidade. E eu não sou hipersoalidade, como eu te agradeço. Muitos nossos filhos não têm uma discussão. e que eu, eu, me a procurando e que com essa organização nos riqueiros e que eu, com uma hipotética. Eu tenho uma hipotética. Eu disse que o padre, não sei. Eu vou dizer que você diz, eu sei lá. Nós dizemos que você é nós e eu e eu sei. E eu sei que eu não sei. Não sei se você disse que eu não sei. Nós falamos em cima, mas eu disse que eu disse que ela disse. mas o que se esquece, o que é o que é? Estou aqui. Para ver que é uma equilíbrio, não está a sua... Diz, tanto, está a minha equilíbrio, não é uma equilíbrio. Não é muito isso. Quando o gítero, o filho, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai... E você vai falar, o pai, o pai, o pai, a mãe, o pai, 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 o pai. Eu vou mais... se tivesse esse tipo, ou seja, preciso saber o outro que casa em casa, para me daria segura, para que é assim o filho com o prósito quer dizer que em direção com as segura e se perguntar, ele faz isso, e ele disse, se ativar o que, se eu não me dizer, e eu falo isso, eu falo isso, mas eu falo isso. Mas o que é isso? O que eu falo é que eu falo? É bom, mas não vai ficar. Você escutou isso, você escutou? É bom, mas não vai ficar. Não vai ficar me sentindo, nem a vida. Algo que tem, a vida é que o que ele é, é que vai passar, nas suas dificuldades, das dificuldade, do nosso trabalho. Porque uma idade não tem que me esquecer, Então, é que... Como você desenvolveu? Quer dizer, qual é a língua sua? Mas as exigências, elas fazem 11 môrfes, desenvolveu, que dizem, que não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, mas não é assim, mas não é assim, porque, então, não é assim, o que foi? Porque, o que é um terceiro, e um terceiro, um terceiro, que as vezes, que nós não estamos falando. E nós vamos lá, que as exigências nos espelhantes, que isso, e dizem, que os apagos seus, e os apagos, que as apagosas, as hipotérias do seu. Maim o bando da vida, como eles são assim, essas práticas. E o suficiante seu, que o suficiante seu, deu de atalhar, deu de atalhar. Ele diz, 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 que é a disparar os sintetores, os sintetores, os sintetores... Você não é que é de merda que fica a nos da filha, mas, os sintetores, os sintetores, agapadas os sintetores, quando a gente vem, pode, tapir o tomado, não, pode, descrevesse o tomo, que é de bruxão, que o tomo, tanto, como você que é de merda, é de guardir, hoje eu poderio fazer um outro país, que é uma coisa, que eu não sei, mas que é isso... diz que ele aceste o sinalista, diz que ele aceste e tem a sua sua, mas, vai dar um certo para Mighty, mas nada mais. A gente vai dar um certo, pois ele, pois ele aceste de uma porção e cego a sua, você deve ser um recebo, mas não é só para o seu dinheiro. Então, quando você está dizendo, se confere. Entrai por isso, você vai ter um controle, e de seus filhos para você. Quer dizer, com os filhos de nós, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer agora. 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 Por isso que nós vamos fazer agora. O filhos pode ser um homem, ou um homem, e de suas filhos, e de sua filhos. E para o outro filho, o filho do quê? O filho do filho, o filho de morto e morto e morto e morto e morto, e nem sempre tem queijo. Então, vamos fazer o que o filho da morto, não vem o filho de morto, quando um filho ou um filho, ou um filho, que se tornou a vida em que se tornou? E o primeiro, nós podemos fazer uma ideia de uma verdadeira, como se tornou-se. Não é espalho que o fio não tem que se tornou-se a vida, mas é tudo espalho. Podemos dizer que o Espírito Santo, quando o Iúdano, o Iúdano, Essa é uma produção de fílicos, é para se produzir na esse fílico, ou da raça que isso aqui no dia, para cima a mim, tu lê o rio, é terra e fog rave. Fíl·let, se vê, é o que é o que ele? Fíl·let, é terra, fíl·let, é ato de um problema, é separado, é ato de um problema, é separado? Que pretende de um lado, se está o clima, para um acordo com a família, e os irmãos que estão fazendo, estão em um nível que os irmãos estão fazendo que não se lão. Mas a família que estão em seguida, é uma produção, que é uma produção. Então, eles estão fazendo, mas não estão sendo sendo como a família. Mas... não estamos fazendo, o dedo da vida em uma produção. A produção em que se o exigência dos trópicos, sem ter que haver haver dintelidade, é um fenômeno, simplesmente, avDIM kinderion. As coisas de pessoas, além de outros outros, não gostam de me suprir. O meu fühlimento é um anjo para não. É tão semeuta que a homem, Porque não vai ser metabalhada e não vai ser metabalhada e não vai ser metabalhada. Até que se não está ouvindo, se o nus se derramenta, então, as astigmas, 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 o nus se derramenta. Mas isso não é muito importante, porque o nus, muitas vezes, quando as astigmas, 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 como se afirar, quando pensamos que eu sou um homem, não vai ser metade. Mas, o que é isso, o nus, não é a verdade. A conhecimento da verdadeira, que é uma infidência de uma avidade de verdadeira a infidência? Mas, não é? De uma adopção. Isso não é o tipo de uma avidade após que se desastreja os fenômenos, mas está apenas para a infidência. Então, não aceita a infidência! Eu e a feliz, pessoal. E muito agradeço.